Praia de Cabeçuda, Itajaí Primeira corrida hoje de 99 Me trouxe aqui pra praia de Itajaí Duas horas de viagem E ganhei 150 reais nessa corrida Uma corrida hoje de 150 reais Que beleza Aqui na praia de Cabeçuda, Itajaí Sempre quis conhecer Itajaí E hoje ganhei esse presente de Deus Que show o lugar aqui Vamos subir aqui, depois a gente vai dar um rolezinho ali pra lá Vamos fazendo uns vídeos aí Aproveitar esse momento aqui Hoje Itajaí, Cercito Contento Que bueno Que buena onda no dia de hoy Muy rico Cercito Vamos subir aqui Cercito subiu Cercito subiu Se inscreva no canal. E aí, praia de Itajaí, cabeçudas, felicito, primeira corrida hoje de Uber 99, me trouxe aqui, ó, que beleza de lugar, que dia rico, felicito, contento, bom dia. Praia de Itajaí, que rico lugar, que lindo. Praia de Itajaí, praia de cabeçuda, felicito hoje, primeira corrida de 99, me trouxe aqui, ó, ganhei 150 reais, que beleza, um dia muito especial, conhecendo Itajaí. E aí, praia de Itajaí. Praia de Itajaí, praia de cabeçuda. Hoje eu comecei o dia 100%, primeira corrida de 99, me trouxe aqui, ó, ganhei 150 reais a corrida e tô aqui em Itajaí, que lugar show. Que rico lugar. Que rico lugar, gente. Que rico lugar. Olá, Anabelle, como estás? Eu já estou numa cidade aqui vizinha de Florianópolis, Itajaí, praia de cabeçudas Trabalhando, não estou aqui a passeio não, estou a trabalho Fui fazer uma corrida de nove e nove, me trouxe até aqui E resolvi parar uns minutinhos aqui, fazer uma filmagem aqui Já estou encerrando, filmar no Instagram também E é isso aí galera, agora partiu Praia Brava Praia de Itajaí, cidade de Itajaí, praia de cabeçudas Hoje eu estou aqui, primeira corrida de nove e nove Me trouxe pra Itajaí, ganhei 150 reais nessa corrida E agora eu estou conhecendo aqui a cidade de Itajaí Estou na praia de cabeçudas E daqui eu vou conhecer a Praia Brava Depois eu vou oferecer uma carona de Blablacar até Florianópolis Mas vou fazer umas corridas aqui em Itajaí ainda Ganhar mais, eu já ganhei 150 reais Estou todo contente aqui Já tem um ponteiro de gás pra vir aqui Ganhei 150 reais, que show Vou filmar mais um pouquinho aqui e vamos partir pra Praia Brava Cidade de Itajaí, praia de cabeçudas Ali na frente é o farol de cabeçudas Fechando os vidros Um pouquinho gelado, mas vamos lá na Praia de Itajaí Praia Brava Segunda praia aqui em Itajaí, conhecendo aqui a cidade Repetindo, fiz uma corrida hoje de nove e nove Primeira corrida que eu fiz hoje me trouxe aqui em Itajaí Ganhei 150 reais Sério se eu tô contente Vamos ver a Praia Brava agora aqui Sacar umas fotos, fazer uns vídeos Umas lives Porque na Praia de Itajaí A Praia de Itajaí A Príncipe Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Errou! Errou! Errou que está já aí